Música Foi nessa diversidade de paisagens rica e exuberante que o homem surgiu. Aqui ele tomou o continente inteiro, dominou o continente africano, os primeiros hominídeos daqui partiram para tomar a África, a Ásia e finalmente a América. O homem encontrou nestas condições biológicas espaço para evoluir e se espalhar pelo planeta. Os mais antigos fósseis de hominídeos foram encontrados na África e tem cerca de 5 milhões de anos. Foi a partir do continente africano que o homem se desenvolveu e povoou o mundo. A confirmação da teoria de que o homem moderno teve origem na África é um dos resultados mais recentes da parceria entre genética e arqueologia. Há 6 milhões de anos não havia homens. O próprio chimpanzé era recém-chegado no planeta com menos de 1 milhão de anos de existência, o que é muito pouco em termos evolutivos. Apesar disso, já havia hominídeos, animais quase idênticos aos chimpanzés, mas com diferenças sutis. Uma delas é que eles podiam andar mais tempo de pé sobre as patas traseiras. Não eram homens, mas já estavam se transformando. Há uns 4 milhões de anos, o clima africano ficou seco e parte da floresta se transformou num capinzal, a savana, e os hominídeos continuaram a se adaptar, passando a andar cada vez mais sobre as patas traseiras. Logo surgiram diversas outras espécies assim. Entre 2,5 e 2 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros representantes do gênero humano. Ainda ia demorar muito para aparecer o homo sapiens, mas esses ancestrais longínquos eram espertos. Foram eles que inventaram o fogo e fabricaram as primeiras ferramentas de pedra. Há cerca de 1 milhão de anos, havia diversas espécies humanas na África, e a partir daí, começaram a ocupar o planeta. Uma pequena parte pode ter ido para a Europa, mas a maioria foi para o leste, ocupando gradualmente o Irã, a Índia, o Sudeste Asiático e a China. Finalmente, entre 200 mil e 100 mil anos atrás, um grupo de ancestrais evoluiu, surgindo uma nova espécie humana, a nossa. E ela também deixou a África, seguindo basicamente os passos de seus ancestrais. Mas chegou mais longe. Há 40 mil anos, já tinha entrado na Europa pelo leste, ocupando em seguida o resto do continente. E da Ásia, espalhou-se para a Oceania e para a América.